Vamos pra cima turma, com tudo em vão! Assim Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã Faz escova no cabelo, e eu olhando no espelho Ela já sai me olhando, tirando o excesso do matão vermelho Vem, 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 já tá querendo ir comigo pra balada Ela só tem 18 e eu já tenho 26 Tá me provocando e deixando sem controle Como é que é? Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã